Falando de ação social, a Prefeitura de Pouso Alegre informou que deu início a construção do novo complexo que vai abrigar o Centro Municipal de Acolhimento Provisório de Adultos, o CEMAPA, mas que é também conhecido como o Albergue Municipal. Também será construído nesse mesmo espaço aí o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que é o Centro POP. Então esses dois locais vão passar a funcionar após a finalização dessas obras. Aí nas margens da Avenida Perimetral em Pouso Alegre, numa área de mil metros quadrados, que fica ao lado da Estação Cidadania, que é conhecida como Praça do Céu. A previsão de conclusão das obras, segundo a Prefeitura informou, é para o primeiro semestre do ano que vem, 2023.